É isso meus amigos, finalmente nós tivemos aí revelada a data e horário do trailer de gameplay do Homelander pelo perfil oficial do Mortal Kombat 1 que eu vou mostrar aqui pra vocês, eles liberaram também um videozinho de diálogo do personagem com um outro lutador que deve estar nesse trailer de gameplay dele, mas tá aí, o perfil oficial do Mortal Kombat 1 no Twitter nos pegou de surpresa aí no dia de lançamento do Multiversos, logo depois que eu terminei a live e fez essa publicação pra gente então esse aqui vai ser um video rapidinho mesmo, só pra poder alertá-los quando esse trailer chega, horário e já convido-os a ficar de olho aqui no canal, pelo nosso react também, os detalhes que a gente vai trazer relacionados a esse trailer Saudações deles, seu Caio Nobre, vamos lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1, já aproveita, deixa aí seu likezão se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter identificação dos próximos videos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? então, vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, porque realmente vai ser um vídeo bem rápido pra gente poder dar uma conferida vamos escutar esse diálogo aqui dos personagens também, do Homelander e do Kung Lao temos aqui os cameos Kano e Darius, eles não colocaram a Pharah aqui, mas provavelmente ela deve estar no trailer de gameplay também pra gente poder conferir um pouco do moveset da personagem, né? já que ela vai vir junto com o Homelander, no caso, um mês depois, né? porque o Homelander vai lançar na semana que vem, um mês depois chega a Cameo mas nós teremos Combat Cast também, provavelmente na próxima segunda mostrando detalhes dessa Cameo Fighter junto com o Homelander então, ó, eles disseram aqui, ó o grandioso super-herói, o maior dos super-heróis, uma coisa assim em qualquer linha do tempo, Homelander no Mortal Kombat 1 gameplay, no caso, né? amanhã, galera, dia 29 do 5, às 10 horas da manhã a gente fazendo essa conversão aqui, ó já até deixei no esquema pra vocês verem, ó 6 a MPT, tá dando exatamente às 10 horas da manhã então, amanhã, esse horário, nós estaremos aqui antenados já eu não devo fazer transmissão, porque eu vou estar no meio do meu horário de trabalho e tudo mas eu já vou estar de olho aqui, pra poder já gravar o gameplay pra vocês o React, no caso, e os detalhes, tintim por tintim de cada um dos movimentos do personagem e da Pharah também agora, vamos dar uma conferidinha nesse diálogo aqui caramba, o Kung Lao fala você deveria ter trago o seu próprio super-time, né? e o Homelander fala você deveria ter trago o seu caixão e, de fato, a voz dele não é a voz do Anthony Stark ô, louco, rapaz é isso, meus amigos, ó vamos escutar só mais uma vez a voz aqui do Homelander realmente, essa voz aqui não é do Anthony Stark pelo menos, da que eu já escutei, né? no seriado do The Boys em inglês não tem muita similaridade, não depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da voz aí e tudo mais a gente vai ter uma ideia melhor à medida que a gente for vendo mais diálogos do personagem tanto nesse trailer aqui quanto... então, basicamente, é isso, pessoal trailer de Homelander amanhã, quarta-feira, dia 29 de maio às 10 horas da manhã novamente, fiquem ligados aqui no canal que a gente vai trazer um videozinho com react e detalhes desse trailer pra vocês beleza, meus amigos? então, vou ficando por aqui espero que vocês estejam ansiosos assim como eu poder ver o movie set do personagem e eu espero também que ele seja muito bom um beijão pra todos vocês aí até amanhã até mais e... fuemos, galera!